No vacilo do Galo, o Gringo fez 1 a 0 para o Mangueirinha no ginásio Teodurico Guimarães. Mas depois Augusto chutou forte para empatar, 1 a 1. O Mec ficou na frente de novo no toque de Gringo para Vitinho, 2 a 1 no placar. E fez o terceiro com Renato. O jogo fechava o quadrangular do rebaixamento. Porém o Galo reagiu. Tabela com o Chamon e Augusto. Chamon fez o segundo. Na sequência, Chamon e Jaysson na tabela. Chamon tentou duas vezes para empatar o jogo, 3 a 3. E na reta final, Chamon para Iago fechar o jogo. Dois vizinhos, 4 e Mangueirinha, 3. Os dois times foram rebaixados para a Série Prata do Paranaense.